Eu encontrei esse ladrãozinho querendo roubar sua carteira, cunhado O que? Moço, não fui eu Você deixou cair, eu vim devolver A minha carteira? Você roubou minha carteira, seu molequinho Viu, amor? Eu não falei pra você que eu tinha razão? Esse moleque é um ladrão Olha, tá aqui Cheguei bem na hora Não pode ser verdade Cadê meu dinheiro daqui, hein? Foi ela que roubou, eu não fiz isso, eu juro Pode chamar a polícia agora pra esse moleque Ah, pode deixar que eu ligo Eu conheço a minha irmã, ela tá aprontando com esse menininho Eu vou descobrir agora Ela não vai ser impune como sempre Alô, é da delegacia? Tem um ladrão aqui, manda uma viatura urgente Eu sabia Já está a caminho? Ah, tá bom, obrigada Amor, quanto que você tinha na carteira mesmo? Dez mil reais, amor Só você sabe o quanto que eu batalhei pra conseguir esse dinheiro Sim, temos um ladrão entre nós Felizmente eu encontrei esse dinheiro Sério, amor? Como que você encontrou? Ué, cadê meu dinheiro? Foi a minha irmã, o garoto tava falando a verdade Ele é inocente O quê? Não, me dei mal E agora o que eu faço?